Bom, nós recebemos uma denúncia de criação de pássaro em cativeiro. Chegando no local, nós encontramos um galpão, uma estrutura gigantesca de criação e manejo dessas aves. Eram animais exóticos, conhecidos como ringneck. Eles são com cores bem chamativas e os seus valores são bem grandes, o que traz interesse para quem comercializa, que leva em consideração um valor de uma ave de até 600 reais. Meu Deus, muito caro mesmo. E quantas aves foram encontradas ali? Como é que funcionava esse local? Era uma chácara? Era um local mais distante? Não, negativo. Ele estava dentro da cidade, ali no balneário mesmo, de esquina. Era um galpão que fazia barulho a uma quadra. Os animais, eles fazem bastante barulho, né? Então, os vizinhos possivelmente estavam incomodados com esse barulho que essas aves produziam ali, né? Então, assim, ele estava no meio da cidade. Sargento, desculpa te interromper, mas ontem mesmo a gente recebeu algumas mensagens aqui das pessoas que seriam donas desse criatório. O que elas alegam, claro, e é uma versão delas, é de que esse criatório é regular, que eles têm a autorização para ter esse criatório ali, enfim. Isso não foi verificado pela polícia, ou seja, a polícia não confirma isso. Negativo. Quando chegamos no local, fizemos a solicitação das licenças, do parecer técnico ambiental, porque para você ter uma ave exótica, você precisa dessas liberações do órgão responsável. Infelizmente, ali, naquele momento, não foi apresentado nenhum tipo de licença referente à origem desses animais. O que acontece com esses animais agora? Porque é uma curiosidade que bate nas pessoas, né? Eles ficam em algum outro local ou são soltos, porque a gente sabe que foram criados dentro de uma gaiola, né? Como é que solta esse tipo de animal, às vezes na natureza, enfim. Qual o procedimento depois de uma apreensão como essa? Esses animais, eles foram apreendidos e encaminhados para os setas do Ibama. Lá, já tinha uma veterinária guardando esses animais, né? Então, nesse caso, eles vão estar aguardando para ver se encontra algum tipo de ONG. Agora, a responsabilidade é dos setas do Ibama para a alocação desses animais. Dificilmente são soltos na natureza, né? Não tem como, porque ele é um animal exótico, ele não faz parte da nossa fauna, né? Seria até perigoso soltar esses animais que não faz parte, ele é originário da África. Com certeza, extremamente perigoso. E uma última informação, Sargento, o que acontece com as pessoas que insistem em ter esses lugares com esses animais, sem autorização, fazendo tudo errado, ainda por cima vendendo esse tipo de animal, que é totalmente ilegal? Eles vão estar respondendo judicialmente, né? E o Batalhão Ambiental, ele vai estar verificando todas as denúncias dessas situações e criações ilegais. Porque, às vezes, as pessoas acreditam que, por ser exótico, não necessita dessas licenças. E, ao contrário, tem várias normas que o Instituto Ibama, ele solicita para a criação e esse manejo desses animais. Obrigado. Obrigado.